Fala galera, último vídeo, eu tava pra quem tá comprando colchão, é uma dica minha pra quem tá comprando colchão, eu fiquei muitos meses pesquisando e tive a oportunidade de conversar com várias marcas e enfim, saber preço, saber pra você que tá comprando o seguinte, você não comprou ainda, não compre da Hortobon, pelo amor de Deus. É uma marca muito ruim, tá? Eu tive a felicidade de comprar, até nem sei, da... já vou dizer aqui... da Herval. Ó, eu comprei o colchão da Herval, muito mais barato e muito mais fidedigno do que fala, né? Porque os colchões da Hortobon falam que tem uma densidade de um valor, enfim, dizem que aguenta tantos quilos e não aguenta. Então assim, eu tive a oportunidade depois de comprar esse colchão da Herval, de dormir num colchão da Hortobon. Nossa, gente, é um inferno. Pra quem gosta de colchão duro, pra quem tem problema de coluna, pra quem quer uma coluna mais reta, jamais compre o Hortobon, tá? Existem outras marcas tão ruins quanto, tá? Mas eu não ganhei nada, não ganhei nada da Herval, tem outras marcas tão boas quanto Herval, tem outras marcas que custam aí... Tem colchão que chega a 10 mil reais, eu não tenho esse patamar pra comprar de colchão, tá? Mas o colchão da Hortobon hoje custa 3 mil reais, eu paguei pelo colchão Herval 800 reais. Então, às vezes você paga mais por um colchão que você acha que é melhor e não é. Então, pesquise bem, veja o seu peso, é muito importante você saber o seu peso e o que você quer. Se você quer um colchão duro, escolha um colchão de espuma. Se você quer um colchão mais leve, um colchão de mola. Colchão de mola, lembra, sempre vai fazer barulho. A hora que você estiver fazendo fukifuk, vai dar aquele barulho. Ah, mas não tá dando agora. Colchão de mola sempre dá barulho, tá? Então, coloca isso na tua cabeça. Colchão de mola sempre vai dar barulho. Colchão de espuma é maravilhoso, é lindo. E aí compra pro seu peso. Tem uma densidade, o meu no caso é a densidade 60 da Herval. É um colchão excelente. Pode comprar outros. Tem gente que acha que é muito duro. Tem gente que acha que é menos. Tem colchão de 40. Eu peso 80 quilos, tá? 80 quilos, um colchão de 60. Por quê? Eu não acredito no Brasil, então, que a densidade... Você sempre compra uma densidade um pouquinho maior. Porque nós estamos no Brasil e... Sabe que as marcas sempre vendem um pouquinho menos do que podem. Então, compra. Então, eu recomendo qualquer outro colchão e não ortobon. Então, eu recomendo. Então, eu recomendo. E aí, eu recomendo.